Mudança na fiscalização de uma infração específica pode pegar muita gente de surpresa porque é uma situação que muita gente faz. Todas as pessoas precisam e todos os agentes de trânsito, agentes da autoridade de trânsito que fiscalizam, têm a obrigação de saber. No vídeo de hoje eu vou explicar que mudança é essa. Eu sou o professor Carlão e você está no Manual do Trânsito, um canal dedicado à educação para o trânsito e de formar profissionais para um trânsito mais seguro. Logo de cara eu te convido a me seguir lá no Instagram, arroba Manual do Trânsito, para conteúdos adicionais. Quero agradecer nesse vídeo a Evandro Evangelista, agente de trânsito de Jaboatão dos Guararapes, pela sugestão e pelo debate que a gente fez sobre essa mudança. O novo Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que vigora desde 2 de janeiro de 2023, teve uma série de mudanças. Tiveram muitas mudanças que todo agente da autoridade de trânsito, fiscalizadores de um modo geral, precisam, têm a obrigação de conhecer. É evidente que quem não conhece pode autuar pessoas de forma injusta. E é por isso que quem fiscaliza precisa estar bem atualizado de todas essas mudanças. No vídeo de hoje eu vou trazer uma dessas importantes mudanças, mas eu e o professor Emanuel mostramos tudo o que mudou no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito no nosso curso MBFT 2023 Destrinchado. Se você é profissional do trânsito, agente da autoridade de trânsito, trabalha com recurso de infração, é julgador de recurso de infração e profissionais em geral, inclusive instrutores, é muito importante que você esteja a par de todas essas mudanças. E essa mudança do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito passou batido para muita gente. Se refere a executar a operação de conversão à direita ou à esquerda. Todo mundo sabe que a linha contínua, seja ela simples ou dupla, proíbe os movimentos laterais. Se você dirige o veículo e faz uma conversão à esquerda, por exemplo, para entrar numa rua e a linha é contínua, você estará incorrendo em infração de trânsito. Mas isso não mudou. O que ocorre é que, para acessar o imóvel lindeiro, ou seja, as residências, supermercados, postos de gasolina, ou seja, qualquer imóvel ao longo da via, essa conversão é permitida. Mas essa mudança foi um pouco além. Vamos entender qual foi essa mudança. Olha só, essa aqui é a ficha antiga do artigo 207, executar a operação de conversão à esquerda e local proibido pela sinalização. Eu peguei aqui o desdobramento 12, mas poderia ser o 11 também. No caso específico, ele fala que essa conversão à esquerda é como estava no manual anterior, movimento para acessar lote lindeiro, ou seja, não deve autuar para acessar, para entrar no imóvel lindeiro. A gente também encontra essa informação no volume 4, que é o anexo 4 da resolução 973, que é o regulamento da sinalização. A linha contínua, seja ela simples ou dupla, nesse caso aqui a gente está falando da dupla, ela diz o seguinte, divide fluxos opostos de circulação, delimitando o espaço disponível para cada sentido, e regulamentando os trechos em que a ultrapassagem e os deslocamentos laterais são proibidos para os dois sentidos, exceto para acesso a imóvel lindeiro, ou seja, em consonância com o que tínhamos visto no manual brasileiro anterior. E a pergunta que não quer calar, o que é que mudou? E essa é a ficha do novo manual brasileiro de fiscalização de trânsito, que vigora em 2023, especificamente do artigo 207, peguei aqui o código do enquadramento 604.12, executa a operação de conversão à esquerda em local proibido pela sinalização. O que é que mudou? Agora no campo não autuar, ele diz que o movimento para entrar ou sair de lote lindeiro, o que antes era especificamente não autuar para quem entra no imóvel lindeiro ou no lote lindeiro, agora também não se deve autuar quando o condutor estiver saindo e transpuser linha contínua, independente de ser simples ou dupla. E talvez você se pergunte, mas o anexo do regulamento de sinalização foi alterado? Não, ele permanece com a redação que era anterior ao do manual brasileiro de fiscalização de trânsito, mas por se tratar de normas semelhantes, que são resoluções, a mais recente prevalece. Portanto, ainda que o anexo 4 do regulamento de sinalização permaneça falando apenas podendo acessar o imóvel lindeiro, o fato da ficha nova trazer que não se deve autuar ao condutor, aquele condutor que passa por linha contínua fazendo conversão, seja para entrar ou sair do lote lindeiro, ou do imóvel lindeiro, a depender do caso, não configura mais infração de trânsito. Portanto, é muito importante que todos estejam atentos para que ninguém seja punido irregularmente e autue-se condutores irregularmente. Eu estou deixando aqui no final outro vídeo para que você possa aprender um pouco mais sobre essas mudanças do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito. Espero que a informação tenha sido útil. Se gostou, não esqueça de deixar o like e de compartilhar. Um grande abraço a todos. Te encontro no próximo vídeo.